Bom, conhecendo mais um pouquinho agora o nosso instrumento aqui, os instrumentos de teclado, é importante a gente saber que o teclado de um piano tem 88 teclas, um piano moderno. Todos os pianos, sejam eles de armário ou de cauda. Esse aqui é um piano digital, também tem 88 teclas. Os teclados podem ter uma extensão mais reduzida, dependendo do tipo de instrumento que você tem em casa. Mas, no máximo, os instrumentos de teclado têm 88 teclas. Com exceção do órgão, o grande órgão, esse aí tem mais teclas. Porque ele tem dois teclados, tem pedais também, então tem um número maior de teclas. Mas, nos instrumentos de teclado simples, modernos, tem 88 teclas. Bom, então, como é que nós podemos nos localizar dentro dessas 88 teclas? Se a gente perceber os agrupamentos de duas e três teclas pretas, facilita bastante. Então, tirando essa tecla inicial aqui, que não faz parte do conjunto, porque senão o teclado teria que continuar para a esquerda, vocês observam que nós temos sempre um conjunto de duas e três teclas pretas. Duas e três teclas pretas, etc. Certo? Então, com exceção dessa tecla aqui no canto da esquerda do teclado. Bem, então, a partir do primeiro grupo de duas teclas pretas, se nós descemos aqui para a esquerda, nós encontramos o Dó, certo? A primeira oitava, a oitava mais grave do teclado. Então, nós temos um conjunto aqui de oito notas, né? Os sete sons musicais e mais a repetição do Dó, uma oitava acima. Bem, fazendo assim a primeira oitava do teclado. Em seguida, mais uma oitava, outra oitava, a terceira, outra oitava, a quarta oitava, a quinta oitava, sexta oitava e a sétima oitava. Então, nós precisamos ter bastante agilidade para nos locomover entre essas oitavas e saber desses sete sons musicais que estão contidos dentro da oitava. Como nós já vimos o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e a repetição do Dó. É importante também ressaltar que na região central, no caso do piano, do piano de armário, nós temos aqui, próxima à região central, uma plaquinha de metal, que é exatamente o local onde a gente pode fechar o piano, a fechadura. Então, próxima à fechadura, nós temos o chamado Dó central. No caso dos instrumentos de teclado, nós temos aqui a indicação. Já está marcado no próprio instrumento, o C3, que nos mostra aqui exatamente essa oitava da região mais central do piano, o Dó central. Dó, que nos mostra aqui. Dó, que nos mostra aqui. Dó, que nos mostra aqui. Dó, que nos mostra aqui.